Tô aqui na minha conta da Monetize, uma das plataformas que eu uso pra ganhar dinheiro aqui como afiliado. E olha só, mais de 10 mil reais aqui na minha conta da Monetize. Nos últimos 30 dias aqui, ó, tem um valor pendente de mais de 9 mil reais. Se você quiser conhecer o FNO, o link vai tá aqui abaixo na descrição desse vídeo, junto também com os meus bônus pra te ajudar a ter resultados ainda melhores com treinamento. Vamos fazer um freestylezinho? Bora, cachorro, vamos fazer um freestyle, vamos, vamos. Primeiro deixa o convidado fazer de coração, né, sem a gente interferir ele, porque aí a gente vai estragar o freestyle dele se a gente entrar. Vai falar uma putaria nesse caralho. Sem derrubar a bebida aqui. Tá tranquilo, mano, esse momento é seu. Igual os Olusão mandou um freestyle de coração que ficou brabo. Brabo, brabo. Quero que você mande um também aqui. Fica à vontade, fecha o olho e vai pra cima. Você tem uma preferência de beat trap, drill, bombap? O que escolherem pra mim. Boa noite, rapaziada. Só agradece aí, todo mundo que tá ao vivo aí, família. Com bombap incrível, fazendo a rima boa e o freestyle é outro nível. Sempre acessível, mente indesprendível. Só que eu me sinto às vezes um cara invisível. Ninguém me vê, ou eu que não vejo o que acontece. O que eu faço, o que eu vou fazer antes das minhas preces. Eu faço acontecer, ou eu fico parado. Hoje eu vou correr, ou vou morrer revoltado. Tipo um assunto novo dentro da minha memória. Tipo rimar pro povo, feito em frente, faço história. Então meu rap aqui traz a minha glória. E o que acontece vai ser verdade, não fica só em memória. Então eu canto com meus adiantos, junto com meus mano. Vou cultuando tudo que hoje em dia eu tô plantando. E o fruto vai crescendo, e a gente vai colhendo. Sempre reconhecendo todos os passos a cada ano. Então construindo a vida, cada verso em subida. Cada avenida corrida aqui na disciplina. Vários trago da nicotina e de outras fitas. Mas eu acho que eu sou craque, jogador caro de rima. Então, minha vida ela é feita. Minha rima não é perfeita. Mas eu sei que minha vida não é alheia. Não falo coisa feia, meu rap é o que semeia. E eu acho que o sangue do rap tá na minha veia. Dentro dela, em viela, eu não sou um cara favela. Mas já tava muito passo em quebrado e sei como é ela. Então, entendo e tô junto. Freestyle é o argumento, sentimento é nosso assunto. Então a cada passo a gente sempre vai conseguir construir. Esse som a gente faz só pra poder evoluir. Não delegre alguém que pode até errar. Viu, eu já ia falar e Deus veio pra confirmar. Que eu não posso falar, porque acontece comigo. A verdade eu já trago e eu sei qual que é o perigo. Só que o meu freestyle não é orgulhoso. Eu tenho orgulho de ser um cara do amor e não ser perigoso. Então, válvula de escape não entra aqui. Porque eu sou o pap, mas eu não sou MC. O MC que é a pessoa que eu criei. Mestre de cerimônia e a cerimônia eu mostrei. Então, a cada momento, a cada viagem. A cada momento, a cada passagem. A cada discernimento, a cada coragem. Eu vi a cada batida acontecendo com tudo que tá acontecendo no estudo. É por isso que agora, meu mano, no escuro que eu vi minha luz. É por isso que agora, eu reconheço o que acontece. O freestyle é feito de um filho de Jesus. Ou de qualquer pessoa que semeia uma fé. Você sabe como é, o amor de quem só entende. O que acontece, às vezes, a vida volta de ré. Pra você fazer um retorno, pra se encontrar na sua mente. Então, entendo e vou continuando aqui. Fazendo um verso até o beat terminar. Naquela flipada, aquela parada, aquela humildade. Sempre pregada, só que eu nunca vou despregar. Quem um dia quis parar. Eita, porra. Esse freestyle foi alto nível, cuzão. Eu me surpreendi, cuzão. Sério mesmo, cuzão? Mano, parecia que tava escrita essa porra. De verdade, parceiro. Não, eu falei assim, esse mano tá tirando. E tava, mano... Tá escrita essa porra, cuzão. Você é louco, mano. Grava aí, família. Caralho, mano. Eu achei que tava escrita essa porra, cuzão. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Adoro pra mim. Só quando ele travou, assim, depois de um minuto que eu falei. Não, é freestyle, né? Eu achei que tava escrito essa porra. Na, na, na...